Um dos grandes diferenciais da graduação da SESI School é que os cursos são integrais e integrados. Pois eles estudam conosco no período da manhã e da tarde e formam equipes composta por alunos de computação e design. Acreditamos que essa mistura de perfis proporciona um aprendizado mais significativo para o aluno. É bem legal porque a gente cresce sem nem perceber. Se eu olhar para mim no período passado e olhar para mim agora, eu acredito que eu cresci bastante em bem pouquinho tempo. Desde design de serviços, de negócio, gráfico, então todas as experiências que o design propõe como solução, o aluno vai ver aqui desde o primeiro dia de aula até o seu último dia. É um ambiente totalmente diferente que sempre está precisando você gostar do que você está fazendo, tá ligado? Na SESI School a gente trabalha com a conexão com o curso de computação, é juntar tanto os esforços de computação quanto o design na solução do problema de algum cliente. Como dou aula de matemática, a gente sempre tenta resolver alguns problemas em relação aos estudos de caso deles, né? As turmas foram no negócio da gente e entenderam todo o processo do princípio ao fim para mostrar não só as soluções, eles vieram com mais problemas do que a gente imaginava ter. O curso de ciência da computação é arretado. Aquilo que a gente aprende na sala de aula não morre na sala de aula. A gente acaba usando tanto no projeto, tanto na questão da gente poder intervir na sociedade. Fora que também ser mulher na área de ciência da computação ainda é um público muito pequeno e eles dão todo o apoio, não só para a gente que está aqui dentro, mas para a gente fazer projetos para a nossa área. Estudar na SESI School é muito diferente porque essa abordagem muito ativa faz com que nossos alunos tenham uma preparação diferenciada. Eles estão, desde o primeiro período, trabalhando com coisas reais, fazendo projetos reais e tendo experiências reais dentro do mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto